É gente, está assim ó, foi de 5 horas da manhã começou a chover, está assim, essa rua aqui ó, vou mostrar, encheu d'água, aqui a avenida do Bom Pastor, aqui, e aqui encheu d'água, nesse local, nem os carros, não estava passando, nem o povo estava de pés, aqui nessa parte, não estava aguentando, aqui é detrás da estação do Bom Pastor, aqui ó, essas duas tampas, está faltando, aqui ó, desse lado aqui, nessas casas aqui de Gonçalo, do outro morador, encheu d'água, foi de 4 horas da manhã, com sufoco grande, perdi, tem uma casa, aqui, perdi uma casa, esse local, está aqui, perdi uma casa aqui nesse local, faz muitos anos, que está assim, a urbana vem, faz a limpeza, em mês em mês, a urbana vem, eu, o representante da urbana vem, faz a limpeza, está aqui, e o picão já veio duas vezes, e ainda não resolveu o problema, não resolveu o problema, porque a drenagem está muito entupida, está muito entupida aqui, só o picão não resolve, tem vinha a escavacadeira, para fazer o, aqui tirar os canos fora, para fazer, e outra coisa, isso aqui não era para ter mais, isso aqui não era para ter mais, essa bueira não era para ter mais aqui, aqui ó, porque não já tem o cenamento, o cenamento básico aqui, essa caixa aqui ó, só botar mais uma maniva de ferro, está aqui, aí quando que vem chuva do outro lado, já vai começar a chover de novo, aí vai começar a chover de novo, tá bom, e no outro lado aqui, do lado da estação, dentro da, aqui do, do lado da estação aqui, não era para ter mais a, essa valeta, a vala, não era para ter mais, era para ser, é, com os canos, para a água passar, viu, aqui, o outro morador aqui, de frente à estação, aqui, de frente à estação, então, sofre também, caso de eu, da vala que venha a, a água todinha, mas quando vir meu amigo, entre as casas de água, os moradores, eu peço os representantes, para vir, vir, é, ver aqui, com a gente aqui, nesse local do Bom Pastor, aqui, eu fico aqui, no, na Travessa, Mitas Bairro, a Sampaio Correia, aqui, agora.